O 4Runner 55 é um dos relógios mais vendidos da Garmin e também é o que eu recebo mais dúvidas no meu WhatsApp, que aliás, deixarei ele na descrição, tá? E uma das dúvidas mais recorrentes é, ele é bom mesmo pra corrida? Bom, eu vou responder em detalhes nesse vídeo, já adianto que ele não serve pra todos os corredores, tá? Mas falarei disso daqui a pouco. Sou o Renato, um dos integrantes desse canal e especialista em relógios esportivos. E assim, caso você tenha alguma dúvida sobre algum relógio esportivo, principalmente da Garmin, basta acessar a barra de pesquisa do YouTube e digitar nome do relógio mais guia dos relógios, que é o nome desse canal, igual tá aí na tela, tá bom? Porque é muito provável que eu já tenha feito um vídeo detalhado sobre esse relógio que você esteja procurando. Mas afinal, o Garmin 4Runner 55 é bom pra corrida? Sim, ele é excelente pra corrida, tá? Ele se destaca aí como uma escolha muito boa pra corredores, abrangendo aí do iniciante ao intermediário, devido a sua combinação harmoniosa de funcionalidades e facilidade de uso. Vou falar mais a fundo sobre as funcionalidades de corrida presentes nele, mas quero destacar antes que deixarei na descrição o link dele, tá? E clicando nesse link você terá um ótimo preço para adquirir ele e terá uma compra segura, livre de falsificação e uma entrega garantida. Agora vamos para as suas funcionalidades de corrida. Sensores GPS, GLONASS e GALILEU. Estes sensores garantem precisão no rastreamento da sua localização, distância e ritmo. O GPS é essencial para medir seu progresso em rotas externas, enquanto o GLONASS e o GALILEU oferecem maior precisão e velocidade na localização. Principalmente em ambientes desafiadores como áreas urbanas, densas ou trilhas com muitas árvores, tá? Bateria de longa duração, com até duas semanas no modo smartwatch. O 4Runner 55 garante que você não ficará sem bateria em meio a treinos ou corridas diárias. A longa duração da bateria é crucial para corredores, especialmente aqueles que treinam para longas distâncias ou participam de maratonas. Perfis de corridas disponíveis. Corrida ao ar livre, em esteira, em pistas, em ambiente fechado e corrida virtual. Esses perfis permitem que o relógio ajuste seus algoritmos para fornecer dados mais precisos conforme o ambiente da corrida, distância, duração e ritmo baseados em GPS. Estas são as métricas fundamentais para qualquer corredor. Elas ajudam a acompanhar o progresso, definir metas e ajustar a intensidade do treinamento conforme necessário. Cadência. Ela fornece o número real de passos por minuto. Uma cadência ideal varia de pessoa para pessoa, mas geralmente é associada a passos mais curtos e rápidos, o que pode melhorar a técnica da sua corrida. Estratégias de ritmo Pace Pro. O Forer Runners 55 oferece estratégias de ritmo do Pace Pro, que são personalizadas para a corrida, considerando elevações e outros fatores do percurso. Isso é importante, pois permite planejar o esforço durante toda a corrida, mantendo um ritmo estável e evitando o esgotamento precoce. Treino de corrida. Aqui, o relógio permite criar e seguir treinos específicos de corrida. Isso é especialmente útil para corredores que seguem um plano de treino ou têm objetivos específicos, como melhorar a velocidade ou resistência. Previsão de corrida. Essa função estima os tempos de corrida para várias distâncias, com base em seu histórico de treinos e desempenho. Essa funcionalidade ajuda a definir metas realistas e motivadoras para eventos futuros, como maratonas ou provas de 10 km. Suporte de sensor de cadência e velocidade. Isso quer dizer o seguinte, que o Forehunter é compatível com sensores externos para métricas mais precisas de velocidade e cadência. Isso é ideal para corredores que desejam uma análise mais detalhada do seu desempenho, como a precisão da cadência e a velocidade em diferentes tipos de terreno. Detecção de corrida, caminhada ou em pé. O Forehunter 55 identifica automaticamente o tipo de atividade que está sendo realizado. Essa função é útil para uma análise precisa de treinos e períodos de descanso, ajudando a entender melhor como o tempo é distribuído durante as sessões de treino. Mas para que tipo de corredor o Forehunter 55 é indicado? Bom, como eu já falei no início desse vídeo, o Garmin Forehunter 55, com suas características robustas e interface amigável, é uma escolha exemplar para corredores iniciantes até intermediários. No entanto, para corredores mais avançados, que buscam métricas mais detalhadas e recursos especializados, este modelo não vai atender. Por exemplo, atletas de alto rendimento ou corredores experientes que necessitam de análises profundas, como a oxigenação sanguínea durante o exercício ou métricas avançadas de treinamento e recuperação, podem achar o Forehunter 55 muito limitado. Estes corredores geralmente procuram um acompanhamento mais minucioso da sua performance, incluindo análise de dados biomecânicos ou integração com equipamentos de treino externos que vão além das capacidades do Forehunter 55. Felizmente, a Garmin, conhecida por sua ampla gama de produtos adaptados a diferentes necessidades, oferece opções mais avançadas. Um exemplo notável disso é o Forehunter 255 Music, ou o Forehunter 255 Music. Este modelo é uma evolução natural para quem busca aprofundar-se mais ainda em análises mais complexas e recursos adicionais, com capacidades avançadas como armazenamento de música e métricas de treinamento mais sofisticadas, o Forehunter 255 Music é uma excelente opção para corredores que já ultrapassaram o estágio intermediário e desejam elevar o seu treinamento a um patamar mais elevado. Assim, enquanto o Forehunter 255 é uma porta de entrada, muito boa aqui por sinal, para o mundo dos relógios esportivos, mas para aqueles que buscam uma experiência mais avançada e detalhada, o Forehunter 255 Music surge como uma escolha mais ideal, tá bom? Eu já fiz um review dele aqui no canal, tá? Só você dar uma pesquisada. Vale lembrar novamente que deixarei o link do Forehunter 55 na descrição e também vou deixar o do 255 Music, tá? E clicando nesses links que estarão na descrição, você já terá um ótimo preço para adquirir eles, né? E terá uma compra segura, livre de falsificações e também uma entrega garantida. Caso você esteja com alguma dúvida sobre algum modelo Garmin, basta pesquisar no YouTube digitando Guia dos Relógios, né? Que é o nome desse canal, mais o nome do modelo Garmin, que você queira saber mais, tá? E você encontrará meu vídeo explicando tudo sobre ele, beleza? Qualquer sugestão de vídeo review, só deixar nos comentários. Está aparecendo na tela agora um outro vídeo do canal. Um forte abraço, tamo junto.